Meu nome é Usanheira, né, completo, né? Eu nasci lá no município, lá na Encaraí, né, na época de 34, meus pais eram pescadores, estavam trabalhando lá, e lá eu nasci, né? Então, depois de mim, teve outro irmão também, né, que nasceu lá. São dois filhos do Encaraí, é eu e o Jaime, né? O Jaime já está falecido. E aí, depois do meu nascimento, aí a mamãe veio para o Mundau, né, que ela era filha do Mundau. Aí vieram para o Mundau, e lá passaram uns anos, né? Aí, com nove anos de idade, aí meu irmão, Jaime Nato, estava morando aqui na Fleixeira. Aí o papai, nessa época, não estava mais pescando, né? Aí ele convidou o papai para vir para cá, né, ficar com ele aqui. Aí eu vim. Cheguei aqui com nove anos de idade, né? E aí é que eu fui crescendo, né, aí é que eu estudei, né, em escolas particulares, né? Que tinha uma senhora com o nome Olivina, que era escola particular, que a gente estudava, né? A casa que eu estudava era ali perto, ali da casa com o pai de Afonso, né? Aquela outra casa lá de baixo, que era a casa do final do Liro, né? Aí lá era a escolinha, né? E meus colegas de escola eram os meninos do... Do seu... Era aqueles meninos lá do Estrela. O meu nome do pai dele, meu Deus. Que era o Eliezo, a... Aí a meninazinha como é, a deusinha, né? O Cícero, esses eram nossos amigos de escola, né? E depois aí eu fui crescendo, né, aqui na comunidade, né? Vem aqui, antigamente, tinha muita jangada, né? Muitos pescadores, vinha pescadores de fora, né? E a flecheira não tinha saída, né? Aí só andava de pé, aqui para o Trairi, só era por cima dos morros, né? E depois... Aí foi evoluindo, né? Aí começou... Aí começou as eleições, né? Aí formaram o prefeito do Trairi, né? E aí depois a flecheira foi evoluindo, né? Depois com os anos... Aí meu irmão foi ser vereador, né? E foi eleito aqui. Aí conseguiu fazer essa estrada. Que vem pelo... Pelo Estrela, né? Que a gente... Antes a gente vinha... O caminhão ficava lá no Estrela, né? Vinha do Trairi e ficava no Estrela. E lá a gente vinha de pé até aqui, né? Aí depois quando surgiu outra prefeita, que foi a Dona Olga Ribeiro. Aí ela conseguiu a luz aqui para a flecheira, né? Aí a flecheira foi evoluindo, né? Que hoje você está vendo como é a flecheira hoje, né? É diferente. Antes era só areia, né? A gente andava só na areia. Era tanto coqueiro no meio da rua. Tinha vários coqueiros, né? É que nessa rua aqui tinha vários coqueiros. Quando era assim no mês de janeiro, o mar... A mar era grande, né? Que entrava dentro da rua, né? Então a água vinha por aquele beco ali, perto do seu pai de Valdemiro e nesse outro aqui. E entrava e ficava aqui a água. Aqui detrás dessa igreja, né? Antes da igreja de ficar aqui. E naquela época não tinha zelador. Tinha muito, era lixo, né? E o lixo que estava na praia entrava todo de pra cá, pro meio da rua, né? Era desse jeito. Então é o seguinte. Quando eu estava aqui, né? A gente começou a falar sobre a igreja, né? Porque antes as missas que eram celebradas eram numa casa do São Jonas Henrique Azevedo, né? Então era uma mercearia e lá no Alpendre celebravam as missas, né? E aí depois tinha uma senhora por nome Rita Totonho, né? Ela era muito religiosa, nessa época era filha de Maria. Aí começou a conversar com a comunidade pra gente construir a igreja, né? Aí a gente começou a fazer... Ela era muito ativa, né? Então a gente começou a fazer drama, né? Eu era representante do drama. Fazia drama, fazia quermesse, né? Nessa época a gente fazia as quermesses no meio da rua, não tinha luz. Então a gente se iluminava, era com os faróis. Fazia uns faróis de quenga, né? Ou então era umas garrafas que a gente colocava um pavio, né? E dentro colocava querosene e amarrava nas barracas, né? É o que clareava nessa época, né? As barracas. E aí a gente continuou, né? Trabalhando, fazendo leilões, né? Fazendo festa. Aí a gente começou a igreja. Aí tinha um dinheiro, a gente começou a igreja. Aí a igreja não era nessa aqui, era mais na frente. Aí fizemos a igreja, aí ficou com os alicerces mais ou menos uns dois metros, né? Aí pararam, né? Aí pronto, acabou essa igreja. Aí com os anos a gente continuou de novo trabalhando, né? Aí foi quando a gente desmanchou toda a igreja, né? Todo o alicerce. E aí a gente fez essa... Continuou essa outra aí. É, 52. Essa daqui foi construída nos 52, né? E os alicerces da outra? Os alicerces... A gente quebrou os alicerces da outra, né? Aí foi construída essa daqui, né? 52. E aí depois aí veio os padres, né? Aí continuaram. Era pequenininha a igreja, né? Aí depois veio... Capelinha, né? Aí depois dos anos veio o padre Tomás, 72, né? Aí ele veio, aí reformou a igreja, né? Porque ela não era desse jeito. Ela era... Tinha uma porta e uma janela do lado de cá. Uma porta e uma janela do lado de lá. E a porta principal, né? Aí ele foi, reformou e aumentou mais. Aí foi hoje que a gente vê ela com os congobosos, né? Aí ficou essa igreja bem... Bem legal. Todo mundo gosta dela, né? Pois é, e aí a gente continuou. E eu continuei trabalhando, né? Depois... Posso continuar, professora? Pois é, aí terminada a igreja, aí eu fiquei como catequista, né? E aí nessa época eu já era professora, já ensinava aqui, né? As crianças. A escola da colônia de pescadores, né? E aí eu ensinava e ele catequizava, né? Aqui eu catequizava os meninos da pré, né? Infantil misturava tudo, mas preparava para a primeira eucaristia, né? E também depois da primeira eucaristia, preparava para o sacramento do crismo. Tudo era eu que fazia aqui, né? Tomava de conta das festas, né? E ensinando quando era a época de dezembro, menino era aquele sufoco, né? Ensinando, fazendo prova e tomando mais conta da igreja, né? Fazendo as novenas de Natal, né? E preparando a missa de Natal. E aí... Depois de uns anos, né? Aí eu me afastei da catequese. Aí comecei a evangelizar, né? Meus sobrinhos, outras pessoas. Aí eles ficaram responsáveis pela evangelização, né? E como foi que foi a ideia do padureiro daqui? Os pescadores daqui reuniram os pescadores, né? Aí achavam melhor porque São Pedro era um pescador, né? Aí eles escolheram o nome da capela de São Pedro, né? Que é o padureiro dos pescadores, é isso? Então, a gente falou que os pescadores... É, pois é, pois é. E poderia ter sido o outro, né? É, podia ter sido a Nossa Senhora, né? Mas eles acharam melhor porque aqui na praia, né? Então, eles escolheram pescadores, né? Pois é, aí continuei. Aí quando o padre... O padre Tomás veio, né? Aí surgiu um curso de ministro da Eucaristia, né? Eu sou ministra desde os 72. É, mesmo. Desde o bispo D. Paulo Pontes. Primeiro bispo da Itapipoca. Depois D. Paulo Pontes, né? Da José Itapoca. Né? E aí, desde essa época que eu sou ministra. Já tô com 84 anos. Não sei quando é que vão me tirar, né? Só Deus sabe. Pois é, e ainda continuo, né? Ao lado da igreja, ajudando o que posso, né? E aqui estou. Então, Cristina, com a minha idade que eu tenho hoje, né? Quando eu era mais nova. Então, eu vi muitas coisas aqui acontecer, né? Por exemplo, na Guerra do 42, né? Eu como criança, via os navios, colocar os holofotes lá no mar, né? Eu ficava com muito medo, né? Depois, várias pessoas visitando aqui a nossa comunidade, né? Com governadores, né? Capitão dos Portos, né? Também artista, muitos vieram aqui na nossa comunidade, né? Visitando, né? A nossa praia, assim, quando era na época da maré cheia, era muita gente, a praia tão bonita, os mar, o mar aí, bem grande as ondas, né? E também uma coisa muito interessante, naquela época, os pescadores, né? A gente aqui não tinha gelo, né? Os pescadores vinham do mar, pegavam o peixe, né? Salgavam, né? Aí botavam numa casinha por nome Salgadeira, né? Aí quando era, salgavam como hoje. Quando era no outro dia, pegavam aquele peixe, lavavam todinho no mar, botavam pra secar, faziam os fardos, né? E aí o povo saía daqui, levava pra Fortaleza, pra vender o peixe lá em Fortaleza, né? E o transporte? Ele saiu daqui, em carga de jumento, e o para-tururu, lá pegava o trem, aí levava a mercadoria lá pra Fortaleza, né? Pra vender lá. Era difícil as coisas antigamente, né? Mas tudo acontecia, né? E aqui, continuando, né? Aí foi chegando as pessoas, foi entrando na nossa comunidade o turismo, né? Depois da estrada pronta, né? Aí foi tirando mais a tranquilidade da gente, mas a gente continua hoje aqui, graças a Deus, na paz, né? E aí, falar sobre a praia, né? Sobre os currais que tinha aqui. Tinha esse curral aqui do Seu Jonas, tinha vários currais, né? Olha se eu me lembro de algum. Tinha do Libernum, tinha do Antônio Paula, tinha o curral do Pedro Paulo, Tinha o curral do Luiz Paulo, que hoje ainda é curral, né? E tinha o curral, aqui do Seu, outro curral do Seu Jonas, né? Que ele foi construir esse curral aí, aí deu uma confusão muito grande, porque os pescadores se revolu... Coisas se ficaram... Revoltaram, porque era onde as jangadas vinham ancorar, né? Aí eles ficaram com raiva, porque era proibido, quer dizer, as jangadas não podiam ancorar, que batia, né? Aí se reuniam um bocado de pescador aí uma noite, aí cortaram o curral todinho, né? Aí foi aquela confusão, ainda foi gente preso, mas depois aí ele concordou, né? Sei que arrancaram os morões tudinho, aí graças a Deus aconteceu a paz. Aí ele botou esse curral mais pra cima. Aí ele botou, tirou daqui, botou por trás do outro, né? Que também já se acabou, foi pouco tempo. Já tinha esse curral aqui. Já tinha esse curral, aí botou esse outro aqui. Aí nessa confusão, aí tirou daqui, aí botou por trás do outro curral dele, né? Mas não demorou nem muito tempo não. Ficou só esse aqui que morava. Morreu muito peixe, muito peixe. Carapeba, eu queria que vocês vissem. Era os caçoares cheios de carapeba. Carapeba deste ano, era uma cor mais linda do mundo, né? Mas aí depois, aí foi... Foi acabando. Aí foi se acabando, né? E com a morte dele, aí os filhos não assumiram, né? E hoje não tem mais. Aquela fartura que a gente via antes, né? O seu Júnior, a senhora que a senhora achasse assim dele, ele como líder, ele ajudou aqui? Não tem mais linda. É, ele ajudou de uma pessoa... Mais ou menos, né? Ele era assim, muito brigativo, né? Natureza muito dura, né? Mas aí depois, quando chegou mais na velhice, ele já foi mais calmo, né? É, melhorou mais, né? Mas antes ele era... Era igual o tempo de Moisés, dente por dente, olho por olho, né? Era muito vingativo. Mas aí depois, ele orou, né? Mas ele era daqui? Não, ele era da Lagoinha, né? Aí ele veio morar aqui, né? Aí depois de uns anos, né? Quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui. Aí depois de uns anos, aí ele conseguiu, arrumou uma pessoa muito importante na vida dele, a Eremita, né? Era a mulher dele, né? Ela morava lá no Riacho Fundo. Mas ela morava também, ela se formou no São Luís do Curu. Aí eu não sei como foi, se ele passou por lá, passava por lá, sei que conseguiu conhecer ela, né? E aí, casou com ela, né? Ela também era muito religiosa, né? Ela foi quem ajudou muito ele na vida dele, né? Aí ela morava aqui também. Aí os meninos nasceram aqui, o Zequinha, Margarida, Tereza, o Henrique, né? Que foi o primeiro, o Henrique nasceu num berço de ouro. Foi mesmo. Mas o Henrique ninguém podia, nem o próprio pai dela, não podia nem pegar no menino. e aí depois ela começou a adoecer. Ela também era professora aqui. Ela ensinou muito tempo, ela, né? E também ela ajudava na igreja. Aí depois ela adoeceu, aí foi para Fortaleza. Lá ainda teve dois meninos, já teve o Flávio e outro que faleceu, né? E aí depois ela ficou doente, aí deixou de ensinar, né? Aí está a vida particular. Pois é, aí ela deixou o marco hoje também, que era uma pessoa muito boa, era uma denomita, muito caridosa. Ela era metida assim em enfermeira, né? Quando tinha alguém doente, podia chegar a qualquer hora na casa dela, chamar ela que ela ia. Era uma dona Maria, igual lá no Canaã. Pois é. Uma dona Maria era de sujeito. Qualquer hora da noite você chegava lá, chamava ela, ela vinha. Às vezes ele não gostava não, né? Mas ela vinha na casa da pessoa, ensinava o remédio, tudinho. Ela era muito caridosa, era. Era uma pessoa muito boa, Madrena e Mita. Deus tenha lá no céu. Pois é. Ela sofreu muito, sabe? Ela teve uma doença aí, a bichinha ficou... Naquele tempo ninguém sabia o que era depressão, né? Aí ela ficou com depressiva, né? Cantava aí, gritava, era assim. A gente não sabia o que era depressão, porque a gente dizia assim, ela tá doida, tá doida, mas não era não. A depressão sofreu muito. Pois é. Então, sobre o cemitério da nossa comunidade, a primeira pessoa que foi enterrada foi um senhor que veio de fora, né? Chegando aqui, adoeceu. Emanuel Pompeu, né? E chegando aqui, não tinha familiares. E aí ele morreu, adoeceu, morreu, descomido de bicho, né? E aí, não tinha cemitério nessa época, aí levaram, enterrar lá no morro, né? De frente para o mar. Então, foi a primeira pessoa que foi enterrada no nosso cemitério, foi essa a pessoa. E que a alma dele era uma alma muito milagrosa. Muitas pessoas vieram, fizeram promessas, né? Construíram um túmulo, né? E foi. E lá está o túmulo dele, né? Porque ele fazia muito milagre. E ainda faz hoje, muito milagre. Pede, né? E alcança a graça, né? Está lá. Aí depois continuaram a enterrar várias pessoas, né? E começaram a fazer túmulo, né? Hoje está lá o nosso cemitério, né? Pois é.